Uma da expectativa é que cerca de 50 mil estudantes tenham acesso à carteira. Esse processo começou hoje, então, de forma bastante adiantada, para não ocorrer o que sempre acontece anualmente, as pessoas deixarem para a última hora e acabarem perdendo o prazo depois que já venceu a carteira anterior. A gente vai conversar agora com o presidente da CEMEI, o Danilo Moraes, que pode trazer, inclusive, esses prazos para a gente. O que é ideal? Até quando que as pessoas têm para conseguir tirar a carteira dentro do prazo, que é até 31 de maio? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde, Gale, que também está no estúdio aí. A CEMEI, nós começamos esse prazo, antecipamos, por começo do ano agora, para dar tempo aos estudantes adquirirem essa carteira nova, que vai ser confeccionada agora em 2016. Então, assim, o estudante que tiver que pagar a sua carteira até o dia 19 de fevereiro e a escola mandar para a CEMEI esses formulários pagos até o dia 18 de março, esses estudantes vão estar recebendo suas carteiras antes que termine o vencimento de 2015. Com isso, facilitando que esse estudante tenha logo o seu acesso a pagar os seus benefícios, que é a meia entrada, meia no transporte coletivo, nos shows, nos esportes. Então, com isso, a gente pede que apresse. Então, até o próprio pai do aluno, quando for fazer a matrícula na escola, é bom que ele solicite logo o formulário já 2016, que já está à disposição nos postos referenciados da CEMEI e no site da CEMEI, para que faça esse pagamento, para começar a antecipar essa confecção da nova carteira 2016 da CEMEI. Ou seja, além desses postos, dá uma comodidade maior através da internet. Onde que esses estudantes podem imprimir? Nós sempre trabalhamos na questão de estar facilitando esse acesso para os estudantes. O primeiro foi dessa descentralização de pagamentos que hoje a CEMEI tem. A segunda é a questão do acesso ao formulário. Além de você ter o acesso ao formulário na escola, que vai ter feito agora esse ano, nesses postos credenciados, você pode acessar o site da CEMEI, que é o www.cmei.com.br. Você vai lá, apareceu um link em carteira, você clica nesse link, e lá vai aparecer um formulário. Nesse formulário, o custante só preenche ele, e aí imprime em qualquer local que tenha um computador e impressora, e aí você leva para um desses postos, ou do PagContas, ou do CETUT, para fazer o pagamento desse formulário e você ter a adquirir essa nova carteira que vai ser expedida esse ano agora. Quero agradecer então ao presidente da CEMEI, o Danilo Moraes, pelas informações. E só lembrando também, uma boa notícia, é que não houve reajuste dessa taxa. Continua R$ 22,00 para ter acesso à carteira estudantil. Amadeu. Aí está a cartela, pode pôr de novo aí a cartela com as informações reforçando. Pagamento do aluno até 19 de fevereiro, a entrega até 18 de março. O valor aí é de R$ 22,00. E o site CEMEI.com.br Obrigado, Gorete Santos, a reporte que não para, olha...